Mano, esses de anime é muito... São prima. Eu e ela é prima. Eu e ela é ex. Você pega a mãe dela. É. Ela é ex dela. Ela tá me dando mole, ela. Não tô. Pô, esse maluco... Na moral, esse maluco aqui na tela não dá, mano. É mentira. Tá me dando mole, mas aqui tá doido. Tô envenenado, tomei tadala. Eu também, eu também. Ele tomou o Viagra e conseguiu broxar. Mas você vai falar isso em todo podcast, mano? Ele tomou Viagra e broxou? É possível isso? Alguém tem a info dessa história aqui? Qual que é o contexto dessa história? Caralho, que doideira. Eu só consigo pensar nessa situação se, tipo assim... Você tá muito bêbado. Você pode tomar Viagra. Muito bêbado. Não tem problema de ter um... Um ataque do coração. Um bagulho assim? Tipo, tu vai pra balada. Toma autos energético. Tem mesmo sóbrio? E o tadala? Um tadalinha, guys. É a mesma coisa? Cara, eu acho que o tadala não tem a mesma coisa, não. É porque o tadala... O tadala, ele é mais forte, os caras falam, né? Ele tem a mesma... Faz o teste. Cara, eu nunca... Graças a Deus, nunca precisei tomar nada. Acho que eu tô jovem ainda. Tá ligado? É, na belezinha com vocês, pessoal. Seguinte, estamos aqui hoje... Qual o meu nome do rolê? A maior fã, 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 fã. Fã, fã, fã. Fã, fã, fã. Fã, 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 fã. Vamos fazer bebê agora, que é bebê. Vamos fazer bebê agora. Não, bebê não. A fertilidade do homem também... Não, bebê não. ...declina com a idade. Opa, tudo bem? Tudo, é você. Tudo bom, graças a Deus. Família. Oi? Oi, família. Família. Família, família, macaco. Tava muito louca, meu Deus do céu. Olha só a mina, sério. Caralho, a mina tá churrascada, filho. Caralho, até churrascada, ele tomou uma minjada. Não é da minha época, cara. Moleque, não é possível. A mina tá tipo assim... Quantos anos tem? 23, e você? Eu sou muito mais velho do que você. O Muca tem 23 CLT. Imaginado. Mia, Mia. Oi, o que? Tá com ciúmes? Não, jamais. Mia. Oi? Mia Pico! Você nasceu no Emirados Árabes Unidos? Queria. Então você é a Mia Calif. Toma a palma da Mia Pico. Você gosta de funk? Muito, tá louco? Dança uma lancinha de funk aí, qualquer um. A galinha pintadinha, e o galo carejó. Nossa, que vergonha alheia, parece tiktok, npc. Para, para. Ah, obrigada, esquipinho. Que que foi? Esses garotos sabem viver a vida, velho. O quê? Você quer que eu filmo aí? Vem aqui. Eu adoro o gordinho negão. Posso ser um selinho? Selinho, o caralho? Pera aí, tio. Para de ser gay. Você é bêbado, dá selinho homem, nem fomeiro. E mulher, do Nela, Cesarinho, Selinho? Selinho na boca, lalalala. Meu, eu quero estourar um. Para isso. Velhos fracassando em ser jovens. Já foi, já foi. Já entourou. Minha massa. Pode ir vencer aí? Hã? Por que você está em cima, para aparecer mais alta? É para conseguir enxergar o palco. Quem está tocando agora? É, Kian. Kian ou Rian? Kian. 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 Oi? Kian. E ela me engana dizendo Kian. Qual música ele toca? Eu não conheço ele. Quem você conhece? Kian. Ô Rian. Kian. DJ Arana. Qual música ele toca? Aquela lá do Kian. 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 Vai tomar no cu, sério. Mano, o cara que edita esses vídeos, ele é um doente, cara. Ele é um doente, cara. Eu vou pegar a comida ali, mano. Sertanejo, você gosta? Gosto. Canta a mão do Gustavo Lima. Oi, balde. Desculpa. Cara de pau. Mas deu saudade. É sacanagem isso aí. Rapaziada, antes de continuar o vídeo, eu quero apresentar para vocês uma nova fonte de entretenimento que eu tenho me divertido muito, que é o Honkai Star Rail. E olha isso, dá um... Aí, é flash. Aí, ó. Pegar as habilidades deles e tudo mais. Olha, eu gosto muito da nova personagem do Honkai, que é a Fushua. Ela tem uma pedia e também tem uma personagem... Muito boa. A gameplay isso aqui? Arralho, metade do vídeo é errado. Chega, pera aí, pera aí. Por quê? Pera aí, chega. Eu de novo, cara. Pera aí. Você não quer mais o quê? Pera aí. A siliconada que tá atrás de você. Ela? Ela mesmo. É namorada. Como é meu nome dela? Juliana. Ô, Ju, você tá namorando ele? Não, eu nem chamo o Zu, meu nome é Cris. Eu não minto, não, papai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Bebe, 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 bebe. A siliconada atrás de você. Vai, Ju. É Cris, cara. Cris, Cris. É Cris, é Cris. O cara tá talaricando na cara dura mesmo, mano. Quero beijar, quero beijar. Pera aí, pera aí. Vai, a siliconada. Pera aí. Pera aí, pera aí. Moleque, essa mina aqui, ó. Ela é amiga de uma amiga minha. Amiga não, é conhecida. Sei lá, não. Ela é amiga da mina. A mina é minha conhecida, no caso. Pera aí. Ela. Mano, ela tem muita cara de... Eu fui no Vila Quarta e ela tava lá e, mano... Sabe? Pera aí, pera aí. Ela tem uma... Tá ligado? A Ribeiro? Quem é Ribeiro? Quem é Ribeiro? Pera aí. Pera aí. Eu queria a xerereca. Pera aí, pera aí. Mosquitão, eu te amo. Você é cria do canal. Eu queria antes falar com ela. Pode ser. Posso fazer um cantado sem padrão? A Mia Ribeiro? Como é seu nome? É Stephanie Ribeiro. É tu que vai passar a cantada. Ela é a Ribeiro. Ah, tá. Entendi. Não, você desistiu? Não, eu não desisti, não. Você não tem chance com ela? Não sei. Ela é guiçada. Não. Não tem. A primeira mulher sincera. Pera aí, vem cá você também. Vem cá, Belinha. Belinha, você veio com quem hoje? Eu vim com a mais gata. Quem é a mais gata? Você ou ela? As duas. As duas. Uma ou outra? Pra mim é ela. Pra mim é ela. Já era. Pô, pega vocês duas vezes. Vai tomar no cu. Mulher é um bagulho muito, tá ligado? Mulher é um bagulho muito, vai tomar no cu. Homem, é na honestidade, tá ligado? Tu tá com um amigo horripilante. Tu olha e fala, olha pra esse moleque. Parece que foi parido pelo cu. Tu vem me comparar com essa porra? Vai tomar no cu. Pelo amor de Deus, né? Quantas que tu bebeu já? Vai se fuder, porra. Feio pra desgraça. Arruma uma mina pra esse moleque beijar aqui. Pelo amor de Deus. Que porra é essa, mano? Que comparação é essa? Sim, entra um no outro. Ela é muito gata, mano. Passou cantando ela. Tô logo vai se tomar um fora, vai. Sensação. De quê? De olhar no baile e ver que você é mais gata, tia. Ai, ele lançou aquela do Will. Qual será a sensação? Ai, meu Deus do céu. Mano, ele pensou na primeira música do Will. Vai, Felina. Cara, isso é uma coisa muito boa. Manda um papo aí pra nós. Nossa, mas que papo. Tira meu bebê aí, buca. Aê, aê. Ele queima a rosca. Tá bem? Tô ótima. Qual show você mais gostou? Até agora, Paiva. Paiva? Não, o Ariel. Não, o Ariel, o Ariel. Ele é bom mesmo. E a ilusão foi a sensação de ser mais poderoso. Você achou ele bonito? Nunca não. Feio, né? É. É bem feio. Mais ou menos. Mais pra menos. É, mais pra menos. É o quê? Você falou que você é mó gato. Chega nela. Ela falou que você é um dos caras mais bonitos do role. Só um selinho, então. Só um selinho. Vai, vai. Só um selinho. Não posso não, não posso não. E essa foi mais uma Isca do Luquinhas. Ele é meu melhor amigo. Dá um selinho nele. Não. Renata, eu te amo, Renata. Cadê a Renata? Provavelmente ela deve estar beijando outra pessoa. Mas, Renata, mesmo assim eu te amo, Renata. Você tá no meu coração. Esse é seu melhor amigo. Eu quero participar. É o quê? Cara. Eu vou roubar seu coração. Tomar no... Nunca muda o sol. Selinho, selinho, selinho. Nem precisa perguntar se é. Olha, você... Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Você tá vendo ele? Não. Minha mulher. Não, nós é amigo. Minha mulher. Como é que vocês conheceram? No motel. Para de graça. Aí, nós é amiga, brincadeira, caralho. Eu falo mesmo, sou amigo, mas se pega. Se pega. Se pega. Você tá querendo esconder isso de qual contatinho? Aí você me fez uma pergunta difícil. Peguei pesado? É. É o Gordona XJ, então. Não, não foi. Tá pegou também. Eu sou artista, não pego qualquer mina, não. Ó, parceiro, a mina só de dormir com você, ela corre risco de vida. Sem contar eu, a última, depois de mim. Vou falar? O que você acha? Fala. Ela pegou e virou e vai ter, vambora. Tem mais notícia dela. Depois de contar. Se a Bela Mosca é dentro, hein, Belinha. Não é mal, não, hein? Aí, pode passar a cantada? Vai, vai. Você gosta de montanha-russa? Não. Você tá aqui, você desce e grita, ele tá me sorrindo. Selinho, selinho. Vai, eu também. O verdadeiro sentido da caridade. Tá doido pra te beijar aqui na frente. Eu tava te olhando de longe. Eu namoro. Você é gay? Não. Eu quero dar um segredo. Eu namoro. Oi, como que é? Eu namoro. Eu não vou falar é nada. Eu não vou falar é nada. Queimam ou não queimam? Cadê? Chegou com... Eu escolhi esperar. Luca, você é um querido. Mas hoje não vai rolar. Mais um fora pra Alícia. Passa uma cantada nela. Deixa eu ver se você é bom de papo. Bom de papo. Dá um beijo nela pra aumentar as visualizações. Vocês combinam, pai. Vocês dois combinam. O que você acha? Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. O que é ela? Tenta. Tudo bem, filhotas? Tudo bem. Qual o seu nome? Eu acho que eu te conheço de algum lugar. De onde? Acho que é do meus sonhos. Belisca, belisca, belisca. Não é um sonho, é realidade. Gostou? Não, gostei. Vai. Nota seis. Seis passam na recuperação. É. Um selinho. Eu tenho um filho. Se você me ajuda... Graças a Deus, mano. Graças a Deus, mano. Aleluia. Tudo isso que eu vejo mosquito na minha tela, eu torço muito contra, mano. Esse moleque é o... Nossa Senhora, mano. Eu já... Pode olhar com a minha boca, ela já fica assim, ó. Cria ele. É meu filho, né? Bonito igual eu. Um beijoso. Porra, eu tenho inveja desse maluco no quê, cara? Porra. Isso aí, rapaziada. Tô morando eu aqui e os meus 18 programadores, beleza? Mano, tamo com o site bugado, filho. Bugado, bugado. Bota teu salário. Tu que é um fudido que me assiste, bota teu salário nessa porra. Beleza? Pagando muito. Vamos fuder com esses malucos do site. Entrando no link. Site patrocinado barra mosquitão por esse linkzinho do track. E botando 50 pila. Nossa, os programadores vão dobrar, filho. Dobrar. Aí tu dobra o dinheiro no Tigre, que nem eu. Ó, se liga. Esse carro aqui atrás, que eu comprei, foi dinheiro que eu fiz no Tigre ontem. Tá ligado? Dinheiro que eu fiz no Tigre. Essa BM foi, botei 50 real barro, 300 mil. Não tem como. Esqueça, forget. Bugado. Site bugado. Aproveita que é só agora. Vou apagar esse story. O que que você prefere? Dois reais ou um presente misterioso? Dois reais. E o que que eu faço agora? Oi. Posso mandar um beijo pra minha namorada? Os ping na tela. Lúcia, te amo. Quem? A Lúcia. Minha tia, pô. Você pega a tia dela? Pego. Quantos anos tem? 18. E você? 19. Vocês são primas? Eu e ela é prima. Eu e ela é ex. E você pega a mãe dela. É, ela é ex dela. Vocês tinha que ver. Terminaram? Não. Terminaram. De novo, pessoal. Muca, piado. Tá bom, tá bom. Você é elo, né? Eu sou de tudo. Eu sou bi. Peguei homens esse dia a primeira vez, Muca. Beijo ele, ó. Beijo ele. Ô, vem cá. Beijinho, beijinho. Pra te beijar? É. Beijo de língua. Ai, que delícia. Ô, Muca, caralho. Ô, caçarola, caçarola, caçarola. Pera aí, pera aí. Sanei, satanás. Ah, meu. Caraca. Ligão. Eu. Tá bem maluco, né, Guilherme? Não tá conseguindo falar uma frase. Não te autorizo em filmar essa post-art. Você é apenas um gordão. Eu era. Ah, antigordo. Antigordo. Antigo. Antigo. Olha o tamanho do Igão. Caralho. Saudade de porra. Igão, eu só queria uma frase. Tá bonito ele, tá bonito o Igão. O ingresso pro Pod Party. Você tá na lista já, bobão. Aê, porra, tamo junto. Eu sou um velho foda. É o velho brocha. É o velho brocha. É o velho brocha do Muka. E se você gostou do vídeo, você só like. É like, like, like. Tamo junto, ó. Vamos fazer vídeo no Pod Party. Vai aguardando que o velho tá on. Você é maravil... Vai tomar no cu.